Dair coloca em operação o Plano Verão 2014 nas estações rodoviárias do Rio Grande do Sul. Sobre este assunto agora a gente fala com o Paulo Ricardo de Campos Velho, que é diretor de transportes rodoviários do Dair. Muito bom dia, diretor. Bom dia, bom dia aos assistentes da TVE. Então, em que consiste esse Plano Verão? O Plano Verão é uma ação do Dair que visa garantir a qualidade do serviço de transporte coletivo no Estado, englobando as estações rodoviárias e as empresas que prestam esse serviço, as empresas concessionárias. Ele tem, com finalidade principal, ver a regularidade, a pontualidade, a higiene dos ônibus e das estações rodoviárias, as informações prestadas pelas estações rodoviárias e pelas empresas, de forma que o serviço esteja dentro do melhor contexto possível. Também nós fazemos operações nas estradas para aqueles ônibus de turismo, ou seja, aqueles que não são do transporte regular. E esses ônibus, então, existe um grande afluxo nessa época do ano para o litoral. Então, o Dair executa uma fiscalização em blitz nas estradas, visando que esses ônibus estejam registrados no Dair, com características próprias de ônibus de turismo, e tem a licença de operação e a licença de inspeção mecânica, de forma que o serviço prestado para o turista esteja dentro da segurança e conforto que o turista merece. Quantos fiscais estão participando da operação? Nós temos 150 pessoas que participam dessa operação. Esses 150 trabalham em resíme de rodízio. Uns ficam nas rodoviárias durante o período das 8 horas da manhã às 8 horas da noite, prestando serviço ao usuário da estação rodoviária. E em 13 estações rodoviárias do litoral, que normalmente nós temos durante o período de ano em torno de 10 fiscais, em duas estações, que seria Torres e Capão da Canoa. E nesse período de veraneio a gente estende isso para três rodoviárias, que é Capão da Canoa, Arroio do Sal, Curumim, Cidreira, Tramandaí. Praticamente todas as rodoviárias do litoral vai ter um agente do Dair, fiscalizando as empresas, fiscalizando o serviço prestado pela rodoviária, e prestando auxílio à população, informações, o que for necessário para que o veranista tenha uma boa estada no litoral. Agora, caso o passageiro tenha alguma denúncia para fazer, como ele deve proceder? É, nós temos dois telefones de contato, que é o da DTR, da Diretoria de Transportes e Rodoviários, que é o 3210-5240, e da Ouvidoria, que é o 3210-5018. Eles podem passar e-mail também para ouvidoria.dair.rs.gov.br, ou para STP, que é a Superintendência de Transportes e Passageiros, stp.dair.rs.gov.br. Agora, feita a denúncia, o passageiro tem uma resposta? Tem um retorno disso? A gente sempre dá o retorno, procura dar com a maior brevidade possível, às vezes pode ter alguma demora, porque às vezes a gente tem que investigar o fato, e às vezes não é tão rápido, isso ocorre em locais distantes da sede, então a gente tem que deslocar, às vezes, um fiscal para o local do fato que aconteceu, mas a gente sempre dá um retorno.